Impacto te dá um palco Impacto te dá um palco Impacto te dá um palco César que te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta E mais te dão falta, e mais te dão falta Legenda por Sônia Ruberti